Música O Dia Municipal da Educação Ambiental em Campinas será comemorado todo ano em 3 de junho. A Lei nº 16.587, de 19 de junho de 2024, instituindo a data comemorativa no calendário oficial da cidade, foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 20 de junho. A lei é de autoria do vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal. O projeto da lei foi protocolado em abril deste ano, passou pela análise da Comissão de Educação e Esporte e foi aprovado no dia 29 de maio em turno único de discussão e votação. Segundo Rossini, a lei tem como objetivo consolidar esse movimento ambientalista. Essa é uma solicitação do coletivo de educadores ambientais de Campinas, já que essa data também é comemorada o Dia Nacional da Educação Ambiental. E ao trazer para o âmbito do município uma lei municipal, isso fortalece as ações de educação ambiental no nosso município. A antiga estação férrea de Joaquim Egídio, por exemplo, foi reconstruída no ano 2000, com verbas da compensação ambiental pela passagem do gasoduto Brasil-Bolívia da Petrobras. Hoje, ela abriga um posto de informação turística e um centro de educação ambiental ligado à Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Esse é um dos seis centros de educação ambiental do município. É aqui que são realizadas diversas atividades ao longo do ano, envolvendo alunos, educadores e a comunidade em ações que têm como foco a história, a cultura e a proteção do meio ambiente. A educação ambiental hoje já é uma matéria que está incluída no currículo das escolas, mas, eventualmente, ter uma data específica para você poder valorizar a importância da educação ambiental, organizando eventos, palestras, estimulando escolas, empresas a debaterem, a discutirem esse assunto, na nossa ótica, isso estimula e fortalece esse processo de educação ambiental. Esses centros atendem milhares de pessoas por ano e contam com equipe, estrutura e proposta pedagógica própria, levando educação ambiental para todas as regiões da cidade. Para o presidente da Câmara, a sociedade está cada vez mais consciente sobre as mudanças climáticas e da necessidade de adotar ações de proteção ao meio ambiente. E proteger o meio ambiente vai além de não cortar árvore, não jogar lixo na rua, mas é economizar água, economizar energia, diminuir o consumo de supérfluos. Então, é um conjunto de fatores que a gente pode discutir, debater, para mudar essa cultura consumista que acaba pressionando a natureza. Rocine ainda acredita que o tema pode ser trabalhado além da sala de aula, na educação formal, envolvendo também outros setores da sociedade. Então, você pode ter uma associação de moradores, você pode ter um sindicato, você pode ter uma associação empresarial, as próprias empresas, também entrando nesse movimento no sentido de desenvolver ações de educação e conscientização ambiental no município. Legenda Adriana Zanotto